O primeiro encontra o Hendrik, que devolve para o Luiz Guilherme, Hendrik e Luiz Guilherme, os dois tocando. Agora, livre aqui o Gilberto, para dominar, olhar para a área, preparar o cruzamento, o jogo lá dentro! Gol! O do Palmeiras! Revirata do Palmeiras, Hendrik, camisa 9! O passe, né, do Gilberto? Como se colocasse... Ele vai colocar, para fazer o terceiro daguerro entre os dois daguerros do Palmeiras, e o Palmeiras passou a não sofrer mais sucesso. Olha o Tales, linda jogada, Tales bateu, Aranha pegou, olha o capotinho, Hendrik! Gol! O do Betão! E é mais um da joia, Hendrik, camisa 9! Para o Palmeiras ampliar, depois da jogadaça do Tales, ele chuta o Aranha, salva com o pé, mas a bola vai na cabeça do Hendrik. Ele cumprimenta de cabeça, anda para o fundo do gol, Hendrik, segundo dele, quase...